Muito bem, a Binance adicionando, ou seja, nova listagem, disponibilizando novos pares de negociação lá na plataforma Binance Global. E olha só que interessante observar esse deslocamento que a Binance vem realizando com uma stablecoin que está dando muito certo, esse TUSD. Bom, legal, já estamos observando isso, mas quem está aí sendo adicionado? Bitcoin Cash com essa stable, né? Bom, que legal, né? Além do Bitcoin Cash tem o CFX, mas o que nos interessa é evidentemente o Bitcoin Cash, que está aqui em 15ª maior criptomoeda por capitalização de mercado. Botando para quebrar. Então a Binance olhando é realmente, né? Bitcoin Cash está botando para quebrar aqui na plataforma, a gente tem que disponibilizar aqui com outros pares ali. Vamos usar aquela stable ali que também está dando muito certo e tudo mais, né? Vamos disponibilizar essa coisa linda, porque o povo vai se jogar em cima, vai ser uma aventura. Vai aumentar aí, né? Talvez as negociações do Bitcoin Cash. E o Bitcoin Cash está assustando, meus amigos. Eu fico até emocionado, porque o negócio acontece aqui, a luz do dia, muita gente ignorando. Outros são espertos e estão observando. Então tem aqui, ó, 15% dessa movimentação, desse volume de mais de 1 bilhão de dólares está sendo movimentado na Binance, tá? Com o par de negociação aí do Bitcoin Cash diretamente com a stable tether, né? E é isso. Aquele par lá de negociação da Binance que foi adicionado hoje visa fazer esse deslocamento. Em breve está aí aparecendo nas movimentações, botando para quebrar. Bom, vamos falar do gráfico aqui do Bitcoin Cash, que recebeu essa listagem na Binance com... É bom deixar isso claro. Recebeu essa listagem na Binance com a stable PUSD. Já estava listado, mas é com outros pares. Então esse par, estado na Binance, lembrando que essa moeda Bitcoin Cash apresentada aqui no gráfico já teve o valor de mais de 2 mil dólares, né? De repente derreteu tudo, ficou embaixo, sempre. É assim que é bom, sempre realizando movimentações, desceu. Sempre se movimentando, olha só que coisa interessante. Porém aqui, durante o ano de 2022, foi só queda o ano todo e agora já está voltando a realizar essas movimentações. Então estava ali a um pouco mais de 100 dólares e agora está aqui a 250 dólares, né? Mais de 100% de alta. Muita gente ficando feliz aí com essa movimentação sendo trabalhada. Em breve, muita gente vai estar passando essa notícia e a gente também vamos acompanhar passo a passo aqui no canal. Até o próximo...